Quem é a gente se merecia pelo teu trabalho, pela tua capacidade, pela tua formação, ganhar mais? Só que tudo envolve aquilo que é a nossa missão. Quando você entende qual é a sua missão, dentro da tua empresa, lá na tua escola, lá na tua faculdade, quando você entende qual é a tua missão na igreja, as coisas mudam. Eu pedi pra gravar essa ministração, porque no dia 13 de outubro, nós vamos ouvir, ver e assistir os maiores testemunhos que essa galera da Estadual Campinas já viveu. Ela falou, quanto você quer ganhar? Aí eu falei assim, eu vou jogar um valor que ela não vai mudar. Falei, isso daqui não vai dar certo. Aí eu falei, eu quero ganhar tanto. Ela falou, tá bom, você começa, você vai me ver. De 1.700, 700. De 450, 170. Eu tenho certeza, esse valor que a gente fazia, esse quanto é o plano, esse já passou. Ele falou, olha, você vai me perguntar o que dívida. Ela falou assim, filha, você tem um desejo de prática, né? Eu falei, ah, tá, eu tenho. Aí ele falou, então a viagem já tá marcada pra julho. E descreveu um projeto baseado naquilo que eu queria. Tanto é que o nome do projeto é Direção na Perspectiva da Cultura Pop. A pessoa entregou o dinheiro na montela. Nem boa. A pessoa que eu nunca esteve. A gente gosta muito de você. A gente tá apostando muito em você. Você vai ficar, depois do chefe, vai ser você. Você é chefe de todos os motoristas da empresa. Você é responsável por toda a nossa troca. A partir da semana que vem, se tiver que demitir, você demite. Se tiver que contratar, você contrata. Fez o nosso pagamento na parte da manhã. Você é um paciente? Sim. Sim.